Bora lá minha rapaziada, sejam bem-vindos ao Quintal do Colô e vamos falar desse momento delicado de novo que o Fluminense conseguiu se colocar no Campeonato Brasileiro e que o Mano Menezes tem sua parcela de culpa e a gente vai levantar aqui algumas considerações importantes sobre esse momento horroroso e vergonhoso que o Fluminense voltou a se colocar no Campeonato Brasileiro depois dessa derrota sofrida pro Botafogo onde a rodada que várias vezes ajudou o Fluminense, dessa vez piorou muito a nossa situação deixou o Fluminense numa situação muito desconfortável e torcedor nenhum, meu irmão, queria ver o Fluminense passando por isso de novo, principalmente depois de ótimos resultados que o Mano Menezes conseguiu trazer pra esse mesmo Fluminense que hoje volta pra zona de rebaixamento antes da gente começar o vídeo, peço a sua contribuição e colaboração se inscreve no Quintal do Colô, é de graça, curte o vídeo, é de graça também e se não quiser perder nenhuma notícia, nenhuma novidade do Fluminense, nenhuma novidade do Quintal do Colô é só ativar o sino pra não perder, nenhuma notificação vai chegar pra você em primeira mão falando primeiro sobre o erro de Mano Menezes Mano Menezes, pelo amor de Deus, hein Mano Menezes o Fluminense que você vinha trazendo pra gente era muito melhor do que o Fluminense dos últimos dois jogos de campeonato brasileiro muito melhor era um Fluminense que mesmo tendo menos posse de bola conseguia levar muito perigo ao gol adversário conseguia criar suas oportunidades vinha num momento muito iluminado só que você, Mano Menezes, está conseguindo fazer o Fluminense ficar ofuscado mais uma vez está conseguindo fazer o Fluminense voltar pra zona de rebaixamento que era o que você veio fazer o Fluminense passar o mais distante possível que é o Fluminense sair dessa zona perigosa se afastar cada vez mais pra que a gente possa ter uma vida tranquila na Libertadores e focar exclusivamente por lá, Mano Menezes quarta-feira você tem um confronto muito importante fora de casa espero que esse resultado contra o Botafogo que tem sua mão nos erros que aconteceram não se repitam e que a gente volte de Belo Horizonte com essa classificação garantida engatando esse erro de Mano Menezes vamos falar de Felipe Melo porque Felipe Melo com todo o respeito a sua história com todo o respeito a tudo que você fez pelo Fluminense com todo o respeito a sua idolatria porque você é ídolo sim depois do que aconteceu no Maracanã contra o Botafogo Felipe Melo, não pede pra jogar não não pede pra jogar eu participo de alguns grupos aqui com alguns amigos e um dos amigos desses grupos encontrou o Felipe Melo um pouco tempo atrás e falou com ele pô Felipe Melo, vamos ajudar o Fluminense a sair dessa situação e tudo mais Felipe Melo falou como é que eu vou ajudar se eu não entre em campo entrou em campo duas vezes seguidas contra o Juventude errou gol do Juventude virada dos caras contra o Botafogo entrou errou gol do Botafogo 1x0 o Botafogo com erro exclusivo seu com o Felipe Melo com o erro totalmente do Felipe Melo não adianta a gente querer falar que o erro do Felipe Melo é a culpa do Mano Benedito porque ele que escala, irmão ninguém que escala jogador nenhum na face da terra pensando que ele vai entrar em campo e errar como o Felipe Melo errou Felipe Melo seja homem assuma o seu erro acabar o contrato no final do ano muito obrigado muito obrigado que você saia bicampeão da Libertadores mas não estiga esse contrato com o Fluminense não por favor pra não jogar toda a sua história é tudo que você construiu no Fluminense por água abaixo porque a torcida está revoltada e com muita razão por culpa desse erro ridículo infantil que você cometeu contra o Botafogo somente também não pode rapaziada falar somente de Mano Menezes e de Felipe Melo quando a gente fala sobre os erros que vem acontecendo no Fluminense não pode a arbitragem ontem influenciou mas influenciou muita coisa muita coisa aquele lance do pênalti do Matheus Martins no Germancano se mão na cara é falta e a falta acontece dentro da área é pra ser marcado o pênalti é pra ser marcado o pênalti e ponto final ah mas o pênalti não garantiria uma vitória do Fluminense concordo não garantiria um gol do Fluminense concordo mas ainda assim a pênalti tem que ser marcada a regra é bem clara a regra é bem clara tem um VAR pra isso e em momento nenhum o VAR cogitou chamar o árbitro em campo pra que ele pudesse pelo menos analisar e ver que era pênalti porque foi uma cotovelada monstra meu irmão mas não foi marcado e prejudicou o Fluminense mais uma vez e além desse lance tem um lance no John Ares onde ele toma uma tesoura o jogador do Botafogo deveria sair dali direto pra cadeia direto pra cadeia aquilo ali é um crime aquilo ali não é só uma falta pra cartão verde aquilo ali é um crime meu irmão e mais uma vez a arbitragem fez vista grossa mais uma vez em um clássico assim como foi contra o Vasco naquele gol do Vezete de mão que ninguém nem cogitou o Daron que em momento nenhum pensou que poderia anular e a regra é clara mão de quem está atacando para e de novo o Fluminense prejudicado será que o Mário Rittencourt vai até a CBF ou ele vai continuar se omitindo que não tem como os erros continuarem acontecendo a situação do Fluminense já não é boa e os erros externos ainda prejudicam muita coisa o que vem acontecendo com o Fluminense nessa temporada é inacreditável é inacreditável mas tem solução tem solução o Fluminense tem 5 confrontos diretos ainda nesse campeonato brasileiro e precisa chegar aos 45 pontos são 6 vitórias só que sendo bem sincero vencendo esses 5 confrontos diretos o Fluminense consegue com certeza nessa edição de brasileiro se livrar com menos de 45 pontos mas tem que vencer os 5 se o Fluminense vencer esses 5 jogos o Fluminense consegue no final da temporada se safar no campeonato brasileiro mas o Fluminense não pode se dar a uso de jogar ponto nenhum fora daqui pra frente tem que vencer tem que fazer valer principalmente o seu mando de campo não pode no Maracanã perder ponto nenhum ontem contra o Botafogo o empate seria ruim sim mas dos males seria o menos pior pra gente o Fluminense merecia ter saído do Maracanã pelo menos com um empate se não fosse o erro grotesco o erro do Felipe Melo apagou uma atuação brilhante do goleiro Fábio apagou uma boa atuação do Fluminense e a gente não está no momento da temporada onde a gente pode se dar o luxo de cometer erros infantis tem que corrigir o quanto antes tem que melhorar o quanto antes o próximo jogo do Brasileirão é contra o Atlético Goianiense que está na lanterna do Brasileirão há muito tempo não ganha de ninguém Fluminense não vai inventar de perder o Atlético Goianiense pelo amor de Deus pelo amor de Deus e quarta-feira é contra o Galo pela Libertadores tem jeito rapaziada dá pra ser campeão da Libertadores e não sofrer no Brasileiro só tem que colocar cada coisa no seu devido lugar muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo não esquece de se inscrever curtir, comentar seguir a gente nas outras redes sociais que tal Tricolor no Instagram e no TikTok também saudação Tricolor do céu limite para o Fluminense e segunda, terça, quarta a gente vai estar por aqui falando muito do nosso Tricolor porque tem Libertadores e o foco agora é Libertadores da América estamos juntos e aí e aí